meninas, já cortei o bolo a gente vai rechear esse aqui é o fundo do bolo a gente vai colocar, eu já coloquei uma assadeira com papel, né agora eu vou pegar o recheio ali que eu já fiz beijinho e chocolate ó, chocolate e também aqui tem uma calda botei leite condensado e água pra me molhar o bolo eu vou molhar aqui o bolo eu vou botar mais pra cá que não tem espaço pra mostrar deixa eu botar aqui vem mais pra perto Kika aqui aí eu vou molhar só um pouquinho que essa massa já é molhadinha aí eu vou vim com chocolate, né, pra gente rechear ó vai ser dois bolos o tema é da patrinha canina, né que vocês estão acompanhando aí botar bem recheio mesmo de recheio fica bem recheado o bolo vocês vêm aqui, ó, espalhando primeira camada de chocolate colocar mais um pouquinho de recheio né, a gente agora vem com outro disco de bolo ó, como essa massa é boa e é massa pronta, viu surpreendi com essa dona Benta a gente vai colocar aqui dentro não precisa apertar não aí vai molhar só um pouquinho mesmo que essa massa já é bem molhadinha a gente vai colocar agora com o de coco o coco olha que recheio bonito de coco a gente vai espalhar aí tá bom agora a gente vai vir com outro disco de bolo vou colocar mais um pouquinho de coco tá bem recheado a gente vai vir com o outro disco de bolo ó, essa parte aqui é de cima do bolo bolo super, ó fofinho aí eu venho aqui, ó aqui tá faltando um pouquinho de bolo, ó na lateral aí eu vou pegar aqui os pedacinhos que sobrou que eu cortei deixa eu pegar aqui ó uns pedacinhos, né aí eu vou botar aqui onde faltou eu vou preencher dos lados onde tá faltando bolo não pode deixar de senão fica torto o bolo fica faltando bolo dos cantos pronto agora a gente vai molhar vai molhar mais nos cantinhos onde a gente botou, né os pedacinhos de bolo pra ele juntar pronto molhei agora a gente vai vir com o chocolate de novo ó quem for aqui de Paulo Afonso eu faço bolo eu venho encomendado só entrar aí no meu Instagram e fazer o pedido a gente vai, ó espalhar o recheio com calma, né que isso aqui fica mais difícil porque tem uns pedacinhos de bolo que a gente colocou vou vir com mais recheio com mais um pouquinho ficar um bolo recheado, né não um pouco recheio a gente vai vir com a última camada a gente vai vir com a última camada de bolo e minha assistinha tá metendo o dedo no recheio ó a última camada bem ó ó usadinha ó uma delícia essa massa a gente vem com a última camada de bolo pronto a gente agora vai molhar e vai levar pra geladeira agora são as oito e meia da manhã quase nove aí quando for as três horas eu venho com vocês pra gente pra gente cobrir ele, né decorar aí eu agora vou vou prensar o outro bolo vou mostrar pra vocês também aí isso aqui vai pra geladeira vou dar uma pertãozinha assim e vou levar pra geladeira até três horas mas eu vou mostrar pra vocês aí prensando o outro bolo meninas agora a gente vem com o outro bolo ó pra gente prensar vou soltar ele show vou colocar ele aqui em cima dessa tauba pra gente cortar eu vou cortar e venho com vocês meninas agora a gente vai prensar o pequeno ó o fundo do bolo ó quem tá perturbando aqui ama pra ele o que mãe? pera ainda ele quer fazer bolo meninas agora a gente vai prensar o pequeno já botei uma fatia de bolo aqui ó meu ajudante Miguel a gente vai molhar eu fiz um botei leite condensado e um pouquinho de nescau a gente vai molhar o bolo né Miguel? fala aí como é que você vai fazer o bolo hum delícia delícia diga menina delícia o bolo de mamãe a gente vai colocar o brigadeiro eu vou usar uma coca hum delícia eu vou usar uma coca fala Miguel delícia uma coca Miguel tá aqui me ajudando pra não dizer o contrário segura aí aí meninas a gente vai espalhar a gente vai espalhar vou molhar aqui a colher pra ficar mais fácil aí ó a gente vai espalhar se o brigadeiro estiver grudando vocês podem molhar a colher e passar aqui fica melhor de vocês passarem no bolo aí ó coloquei a primeira camada né aí eu vou vir com a segunda camada de bolo ó a segunda camada de bolo prenda mãe aí eu vou molhar um pouquinho até aqui eu botei um pouquinho de leite condensado um pouquinho de nescau e água pra molhar pronto a gente vai vir agora com recheio de coco ó que delícia delicioso tu gosta Miguel do bolo de mamãe deixa eu pegar aqui uma faca pra mim um paquete e olha o bolo hum delícia olha delicioso né Miguel aí a gente agora vai espalhar né esse recheio deixa eu pegar a colher eu vou molhar aqui ó pra ficar mais fácil de espalhar o recheio não tem segredo não ó só espalhando vou espalhar hum delícia hein Miguel bolo bem recheado agora eu vou com outra camada de bolo ó ficou faltando um pouquinho tá vendo eu vou pegar aqui um pedaço que eu cortei ó e vou colocar aqui do lado e vou molhar o bolo não Miguel ai por último a última camada de recheio esse é o bolo mãe da patrulha patrulha canina patrulha canina esse é o tanto vou olhar aqui pra ficar mais fácil de puxar o recheio pra comer coma vou pegar uma espátula dura pra mim ó rapaz esse é o bolo ó delicioso Miguel ó esse pão duro meu mais duro tá bom menina é bolo 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 meninas agora vamos partir pro recheio do bolo ó cobertura a gente vai precisar de um litro de chantilly e vou colocar a metade e minha irmã vai ajudar e ela vai bater pra mim ela vai colocar meia caixinha dessa de um litro 500 ml né 500 meninas agora a gente vai bater é chantilly que a gente vai fazer eu vou usar ó umas 4 colheres de leite condensado bem gelado e 4 de leite aí primeiro a gente vai bater até ele ficar firminho depois a gente volta o restante dos ingredientes meninas agora a gente vai colocar 4 colheres de leite condensado tá bem gelado minha irmã tá fazendo meninas vou botar aqui vou virar natal olha meninas olha meninas como tá rociado esse bolo olha como ficou show agora eu vou começar a alisar ele meninas eu vou colocar uma quantidade aqui em cima pra alisar ele aqui é um M fechado é só você ó pressionar ó tipo fazendo um zigue-zaguezinho dando umas voltinhas tipo fazendo um L o tema da patrulha canina vou colocar mais um zigue-zaguezinho como tá ficando bom como tá ficando boa agora eu vou cobrir esse ó vou cobrir de amarelo tá ficando Obrigado.